Eu tô ligado nesse teu sorriso Nas curvas do teu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo a ponto de perder seu ser Nem imaginava a aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica minha postura Eu tô ligado nesse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo a ponto de perder o sossego Eu nem imaginava a aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica minha postura E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica minha postura 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 Aí, meu beijo mudou minha postura Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe